O Butantan Food Park é responsável por transformar a comida de rua em uma nova experiência gastronômica. Misturando diferentes sabores, o espaço aberto e moderno proporciona um novo lugar para quem quer experimentar algo diferente. Basicamente, o Butantan Food Park é uma praça de alimentação moderna, urbana e anárquica. Aonde você encontra barracas misturadas com tuk-tuks, bicicletas, carrinhos de sorvete, food trucks, trailers, tudo isso no mesmo espaço, servindo comidas que são legais, que são boas, num cardápio que é cuidadosamente escolhido pela nossa curadoria. Eu vi na revista Veja a propaganda e essa é a minha segunda vez que eu venho. Eu acho que alguém postou na internet e aí eu tive uma reunião aqui no Odebrecht e aí descobri que era aqui atrás e valeu bem a pena. Fantástica a ideia, a ideia é a gente comer comidas com qualidade e comidas rápidas, né? A gente consegue voltar rápido para o trabalho, a ideia é sensacional. De alguma maneira, tudo que a gente fez desde que a gente começou foi atender a demanda do nosso público. A gente foi procurado inicialmente porque a virada cultural não tinha sequer uma praça de alimentação. Então a gente imaginou que levar chefes famosos para dentro de um evento cultural ia apresentar a gastronomia como cultura. A partir daí, a gente começou a receber a demanda das pessoas que queriam mais. Elas queriam trabalhar em eventos de rua, mas não necessariamente eram chefes famosos. O nosso público queria mais edições, queria encontrar a gente mais constantemente e queria principalmente uma comida boa a preço justo. Na verdade, é meu intervalo, agora eu estou voltando correndo para o trabalho. Eu vim mais por curioso mesmo e agora eu vou voltar como cliente mesmo, assido. Acho que o conceito é bem bacana, eu tinha ido em um lugar em Londres, numa rua que se chama Brick Lane, que tem uma coisa bem parecida. Aliás, ouvi dizer que eles se inspiraram lá. E tudo, o preço, a qualidade da comida, o local é descolado, bacana. O Food Park é a terceira plataforma nossa. A gente começou há dois anos atrás fundando Chefs na Rua. Era um grande evento público de gastronomia, servindo comida na rua, feita por grandes chefes a preços populares na virada cultural. No ano passado, a gente inaugurou a Feirinha Gastronômica, que era o primeiro evento semanal em São Paulo de gastronomia, com uma feira de gastronomia, onde a gente estava apresentando novidades, novos chefes, novos conceitos, e também chefes conhecidos fazendo coisas diferentes. E agora, no mês de maio de 2014, inauguramos o Butantan Food Park, que é um espaço ao ar livre, uma área aberta todos os dias, onde a comida de rua passa a ser não só um programa de final de semana, um programa num grande evento, mas um serviço que a gente pode encontrar todos os dias, em vários horários. A gente está desde o começo, aqui no Food Park, a gente ainda trabalha na Feirinha Gastronômica, que agora está sendo aqui no Food Park também, e a gente trabalha desde novembro do ano passado, com os picolés, com as paletas. E o espaço aqui é muito legal, a gente está gostando bastante, tem os food trucks também, está muito bom aqui. Ah, eu acho que é uma ideia super válida, né, porque facilita tanto para os comerciantes, quanto para os clientes, né, que eles precisam de um espaço, assim, e é só ter o seu carro e você vende nele mesmo, né. É bem legal, bem interessante, e eu acho que está crescendo bastante, isso em São Paulo, por enquanto. O Burger Lab já tem algumas lojas de rua e a gente estava notando essa demanda, né. Então a gente teve a ideia de fazer o food truck, e além de eventos, a gente está, toda vez que a gente não tiver um evento específico, a gente vai vir ou para esse food truck e parque, ou para outros parques de alimentação que a gente tem por aqui. Eu acho que só no ambiente você está no ar livre, é diferente, você está acostumado com praça de alimentação, com aquele cheiro de shopping, eu acho que só aqui você está com o sol na tua cabeça já faz uma diferença incrível. A gente fazia churros e começou a participar da feirinha gastronômica, aí eles convidaram para a gente vir para cá trabalhar com eles, isso aqui é muito gostoso, espaço legal, a gente está aqui fazendo sucesso, eu acho, o pessoal tem gostado muito. É bem gostoso, é aquele negócio, mistura o chefe com o não-chefe, e no fim sai tudo muito bom, todo mundo gosta, a gente aprende com o público, o público tem gostado, tem dado opinião, está ficando super legal. E a gente resolveu vir para cá porque é legal mostrar um pouco do que a gente sabe, da culinária brasileira, adquirindo mais experiência, com os colegas que ficam ao redor. Aqui vocês veem que de prato só tem o nosso, de comida mesmo, e até agora foi bastante aceito. Para quem está começando e ainda não tem toda a grana de um restaurante, é muito interessante montar um food truck.